Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Tal como viram pelo título, no Vlogmas hoje, venho corresponder a uma tag sobre tatuagens e consequentemente, vamos acabar por mostrar as minhas e falar um pouco sobre as minhas, apesar de já ter dois vídeos no canal sobre isso. Então, já sabem que na descrição do vídeo é muito importante que subscrevam aqui em baixo ao canal, no botão vermelho, para estarem sempre apoiados, pertencerem à família, assim que subscreverem, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, serem sempre notificados quando os vídeos estranham aqui no canal, porque é esse o modo que agora a gente utiliza mais, ok? Deixem o vosso like se gostam do conteúdo deste vídeo e se gostam no vlogmas, por eu saber também, é um tipo importante. No final deste vídeo comentem se terem tatuagens ou o que é que acham das minhas, nestes casos, ok? E por fim, sigam ainda pelo Instagram, aqui e Daldá, para estarem sempre a parte de tudo o que acontece aqui no canal e poderem participar nos vídeos mais educativos e terem, assim, alguma decisão nos vídeos. Agora sim, se terem mais ou menos, vamos ajudar a passar este vídeo. Isto é uma tag que eu encontrei, eu acho que até à outra, esta não é bem a verdadeira, a primeira pergunta é, com quantos anos fizeste a tua primeira e como é que foi a aceitação dos teus pais, barras, responsáveis? Então, a minha primeira tatuagem que passo a mostrar é esta aqui, esta assim que diz o Believe You, que diz Believe, e tem o pássaro, não sei que tipo de pássaro é este, tipo vi na tatuagem do Pinterest, se lhe gostei. Eu fiz com 19 anos, faltava um mês para fazer 20 anos, e a reação dos meus pais, a responsáveis na escala dos meus pais, a minha mãe foi numa boa, aceitou e tudo bem, e o meu pai sinto que foi no meio, não é que quando tivesse aceite, mas foi do tipo, queres fazer isso? Tipo, é depois, é muito difícil para tirares. Mas acho que relativamente à aceitação, foi uma aceitação boa de vez, porque eu estava determinada a fazer e eu queria e fiz. Quantas tatuas, quantas tatuas pessoas do teu corpo? Eu tenho duas neste momento, eu queria ter feito duas, mais duas este ano, mas olhem, estou para fazê-las e vou fazê-las relativamente às que eu tenho. As que eu vou fazer, eu não vou partir a nível com vocês, depois vocês vêem, na altura, as que eu vou fazer, as que eu tenho. Então, a primeira é esta, do Believe, e o coração, não, o coração não, e o pássaro, e a segunda é então aqui o meu signo, o Believe, digamos assim, do meu signo, que é leão, e depois a minha data não, o dia e o mês em que faço anos, 2108, não é 2018, é vítima da luz, 228. Tu optas por tatuagens com significado para a tua vida ou apenas por estética? Ora bem, porque isto não é que seja um misto dos dois, mas é ao mesmo tempo um misto dos dois. Eu, as tatuagens que eu tenho, são claramente, têm significado para mim, nunca farei uma tatuagem sem significado. No entanto, eu vou muito pela estética, para mim, como eu estava a dizer, para mim, tem que ser, tem que ter significado e tem que ser bonita, no sentido de, a estética tem que ser algo que eu gosto e não algo que eu não gosto. Já te arrependeste alguma feita? Até agora não, estas duas foram as mesmas que eu queria. Tente chegar ao mundo ou enquanto houver pele haverá tatuagens? Depende, porque as tatuagens que eu quero não são muito grandes, então não sei, neste momento não sei. Preferes as pequenas e delicadas ou as grandes? Pretas ou coloridas? Pequenas e delicadas, só há uma que estou, mais ou menos, a pensar em fazer mais para o grande, mas pequenas e delicadas. E quanto à cor, fui pretas, não quero que há cores comigo. Existe algo ou algum estilo que tu não tatuarias por nada? Existe, de certa forma. Nome do namorado, não. Nome de pai e mãe, também não. Aquelas tatuagens muito grandes, com aqueles desenhos todos, também não, não gosto. Sim, é mais ou menos, nisso. Escolha-me a tatuagem e conta a sua história. Ok, vou escolher logo a primeira, a do Believe, e eu levei uma amiga, até daqui a vir no canal, estou aqui a pôr o cartão para vocês verem, e ela estava como, eu estava do tipo, eu tinha ido fazer análise no dia anterior, nós de sangue, e eu estava do tipo, fazer e tal. E ela estava com muito mais dinheiro que eu levava do tipo, não chores, se eu começasse a chorar, eu também começo a chorar, mas foi muito engraçado, mas se eu tenho esse vídeo tudo lá no canal, tenho que ir no canal, desculpem, portanto eu vou pôr, são dois vídeos, não é só um, são dois vídeos, o vlog de verão, e depois o vídeo específico, portanto são dois, eu tenho que ter postido. E pronto, este vídeo foi mais pequenino, mas ainda assim espero que tenham gostado, só tenho estas duas, gostava de ter feito duas até o final deste ano, mas não vai ser possível, mas pronto, espero que tenham gostado, já sabem, se gostaram deixem o vosso like como apoio, isso é mesmo muito importante, subscrevam aqui em baixo ao canal, para pertencerem à família, e pertencerem aqui à comunidade da Kiki, não é? Sem que sofrem, ativissem muitas pessoas para não poderem nenhum vídeo, comentem aqui em baixo, se tem alguma tatuagem, ou o que é que acham das minhas, e sem amenda para mencionar, a Kiki da tarde para estarem sempre par de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijinho e vejo o próximo vídeo. Tchau! Tchau!